Música Oferecimento Infraex, estruturas pré-fabricadas de concreto. Visite nosso site. A Academia Erestinense de Letras promoveu uma sessão solene nesta semana para empossar quatro novos membros. A cerimônia foi realizada na Câmara de Vereadores, presidida pelo acadêmico Aveline Alexandre Collet, presidente da Academia Rio Grandense. Os novos acadêmicos são o médico Alcides Mandeli Stunf, a professora Ana Maria Mikuski, o músico e professor Arnaldo Savanhago e o professor e colunista do Bom Dia Neivo Zago. Agora, a Academia Erestinense de Letras está composta por 34 membros.